Olá pessoal, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, estamos aqui todos de volta, se liga nesse jogo, cara, é o jogo do Trevor, pro celular, quer dizer, o GTA V pro celular, porque o Trevor é do GTA V, né, não sei se vocês sabem, vai deixando aquele like aí no vídeo, compartilhando essa bexiga, porque a gente vai conferir esse jogo aqui que vocês recomendaram aqui no canal pra eu jogar, pra eu ver aqui, né, nunca joguei, né, de primeiro aqui com vocês, e vamos ver novo jogo, já mexi aqui em algumas opções, tá, desliguei até a música, sabe como é que é o YouTube, e vamos ver, então, essa bexiga. Mas deixa aquele like, cara, não custa nada, ajuda a nós, pronto, bicho, tamo aqui, então, se liga, veio o Trevor, é o Trevor, é o Trevor, né, o Trevor, tem um carinha andando ali, tem um carrinho aqui pra nós, e eu acredito que aqui seja uma missão, eu acredito, né, e cara, eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse mapa aqui, qual é GTA esse mapa? É de algum GTA, não é do GTA V, vai comentando aí, cara, vamos ver quem aqui vai acertar, acredito que ali seja a primeira missão pra gente fazer, ó, a gente tem como trocar aqui, né, pra usar as armas, só que eu só tenho um soco no momento, tem um TABF na cara, e vamos ver aqui, o que é isso aqui? Acho que é uma missão, né, acho que é uma missão, né, é, ok, bicho, tá sem áudio, ó, louco, velho, o áudio, pera aí, o jogo não tem áudio não? Que bicho é essa? Ué, enfim, vamos, talvez entrando aqui tenha, né, tem? Diz que tem, sei lá, bicho, sei lá, enfim, a gente tem que ir pra o local marcado ali, vamos indo então, opa, ô, 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 ô Beleza, vamos Vamos dar uma volta aqui E seguir pra posição que ele tá pedindo pra gente ir no mapa Esse jogo tem uns gráficos extremamente pesados, tá? Tipo, meu PC é bom Eu tô jogando no PC pro memorador, né? Acho que vocês sabem Só que, véio, mesmo assim, mano Tá aqui a gambiarra, né? Não era pra eu estar jogando no PC Mas trava, véio É pesado, né? É um jogo pesado Eu acho que meu celular explodiria na minha cara Provavelmente Eu acho não, tenho certeza Aí pra eu chegar aqui Volta aí, Trevor Freia aí, mano Ai, meu Deus Meu Deus do céu, véio Tem como girar a câmera, não? Vixe Então vai, véio, acelera Ó o carro da polícia ali, véio Igualzinho do GTA V Igualzinho do GTA V, mano Olha Parece muito Ó os tiozinhos E aí, tio Beleza Ele falou olá Olá, mano, tudo bom? Será que dá pra roubar? Ah, olá Ô, louco Ui, eu tenho sistema da polícia em tudo, véio Que isso, seu polícia? Ele só... Vixe Olha a treta A polícia daqui é pra mim Porque a pessoa não pode nem atropelar um cidadão Ô, não foi o Fusquinha não, mano Foi o outro Será que se eu bater na polícia vai dar ruim? Quer dizer, ele não ligou não, gente A polícia tá... O auge Vamos voltar lá Ô, louco É tipo, tudo muito bem improvisado, gente Óbvio, tipo GTA V dá zoeira, né? Porque esse mapa aqui Quem não comentou já Já vai saber agora É do GTA IV Tá lembrando muito do GTA IV Eu tenho quase certeza que é o mapa do GTA IV, cara Pelo menos a... Né? As bagulhas é do GTA IV Vamos entrar aqui Aí eu tenho que ir Acelerar, né? Ué, esse tiozinho vai comigo, é? Ih, sai fora, hein? Dá pra trocar a câmera aqui, ó Ó Ó Agora eu quero colocar, tipo A câmera pra frente, mano Ô, Fusca Sai da frente, bexiga Sai, velho Vamos embora Eu não consigo mexer dentro do carro A câmera direito Na verdade Ai Era pra cá mesmo, obrigada Thank you Vamos embora Eu tô usando muita gambiarra aqui, gente Meus comandos tá tudo Uma maravilha, né? Mal, eu tô usando gambiarra Ai Entra pra atrapalhar os bala Ai, meu Deus Era pra meter o cacete no estilo Bora, Trevor Ai Ô Não é pra... Ô, fiquei travada, bicho Eu tô com oito... Ai, eu vou morrer Quatro de vida Morri Eu vou morrer, velho Trevor, faz alguma coisa, mano Morri Morri Eu morri E o Trevor ficou sem barriga, velho O tiozinho é meio agressivo, né? Como é que eu vou brigar com esses tios sem arma? Ah, velho, eu voltei aqui Ô, o Trevor tem uma casa Bora lá na casa do Trevor Tá caindo os NPC, mano Aqui eu tenho arma? Eu não, velho Porque pra tratar com o cara sem arma Como é que nós faz? Faz O Trevor tem uma casa Eu acho que é ali no amarelo É ali embaixo Tá vendo que tem uma casinha? Vamos lá ver como é que é Vamos lá ver se... Como é Ah, tem arma aqui Ai, eu não acredito que tem arma aqui Ai, que raiva, velho E lembrando, pessoal É um jogo gratuito, tá? Pra celular Eu tô jogando no PC E óbvio que tudo aqui é Uma gambiarra, né? Eu tô jogando no PC Então, assim Com certeza a jogabilidade dele É melhor no celular, cara É porque o meu celular não roda Se eu botar essas coisas no meu celular O meu celular explode Então, eu prefiro Não, né? Tentar Porque senão ele vai explodir O que é que tem aqui na casa? Ah, é pra comprar É milhões É quanto? Pra comprar propriedade Não tem dizendo quanto é aqui, não? Quanto é pra comprar? Acho que tem dizendo não, né? É uma garagem Coitado do Trevor, velho Trevor, melhor Parece coisa melhor, né, gente? Com todo respeito Com todo respeito, joguinho O Trevor, melhor assim Coisa melhor, cara Porque ele não é qualquer personagem Ele é o Trevor, velho Agora, como é que eu miro aqui, bicho? Ah, é assim, ó Aí eu atiro aqui Ô, louco! É muito bom O tiro, velho O tiro é massa Olha o Trevor Vamos tentar fazer aquela missão de novo? Pra ver se eu mato os tios? Tá, eu tenho que vir aqui Eu venho aqui, né? Como é que eu faço? Será que é sem arma? Como é que eu faço? Pra fazer aquela missão de novo? Ô! Jogo! Quero fazer a missão de novo Tem como fazer, não? Tá, agora foi Agora eu tenho que pegar o Osiris Cadê o... Ai, tem uma pistola Ah, velho Eu tenho uma pistola aqui Eu também sou bem burra, né? Isso é certeza Nossa, tá travando pra cacete Vai, ô Trevor Ficou entalado, mano Cadê? Seu Osiris É, ô tio A senhora roubou de mim, foi Esse tio roubou de mim Vou pegar pra mim Sai fora Oxi Vamos lá pra missão Ó, tem outro item ali, ó Ah, velho Será que dá pra subir escada? Eu desci do carro Porque o carro tava possuído Ai, tem um carro Ah, eu acho que é a polícia, né? Eu tô com uma arma na mão, velho Ah, é a polícia Ah, aqui é o kit médico, ó Eu acho que não dá pra subir escada, não Eu acho que já tá querendo demais também, né, Priscila? Beleza Vamos a pé pra gente ver os NPCs com a loucura deles, velho Mano, por que tá travando tanto, velho? O PC é da Xuxa Eu fui tapeado Vamos chegar ali Estamos chegando já no tiozinho E os NPCs também possuídos aqui, cara As coisas também possuídos Eu tô com medo Tem umas coisas Não parece a cidade do GTA 4, velho? Os prédios, as coisas assim Eu tenho quase certeza que esse aqui é aquele bairro inicial ali Perto do GTA 4 Porque eu não consigo abrir o mapa Porque eu sou burro e eu não sei abrir o comando Mas eu tenho certeza que esse aqui é o GTA 4, velho O mapa, eu falo Enfim Se não for... Ai Ai Calma, velho Ô, louco Cadê a pistola? Segura a pistola, Trevor Ai, meu Deus Atira Mata Tá quase matando Um outro tio aqui Vamos matar Vai deixar de ser otário Olha aí, ó Faleceu Faleceu Trevor Guarda essa arma Polícia vê, mano Dá mó problema Tem que pegar esse carro, será? Ah, velho Outro carro possuído Ah, meu Deus Céu, mano Lá vai o outro carro possuído Cadê o carinha da minha gangue? Ele cagou pra mim, né? Olha aí Enfim, galera A gente conferiu um pouco aqui do jogo do Trevor No celular Pro celular Tá? É... Tipo o nome do jogo é T.trelvor Com um pontinho Separado em ponto É... Cinco E agora eles morram, mano Beleza? Vocês viram aí no início do vídeo Enfim, é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esqueçam de deixar aquela avaliação Obviamente aqui a gente tá só conferindo o jogo Vendo como é que é Brincando aqui E testa aí no teu celular Deixa a tua opinião nos comentários A gente se encontra na próxima Deixa aquele like Confere o vídeo O último vídeo do canal também Muito bacana Tá aparecendo aqui agora na tela Confere E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau